...viveu dias de solene e fraterna alegria com a visita oficial a nosso país do presidente da República do Paraguai, Alfredo Stroessner. As mais representativas personalidades da vida nacional compareceram ao banquete oferecido ao ilustre visitante. Saudado pelo presidente Emílio Metzzi, o presidente Alfredo Stroessner respondeu ao discurso salientando os profundos vínculos de amizade que unem os dois povos. Durante a visita, foi efetuada uma extensa troca de pontos de vista, com temas que versaram sobre questões de âmbito mundial e regional. Através de declaração conjunta de 20 pontos, assinada pelos dois presidentes, ficou manifesta a identidade de princípios e ideias que norteiam a conduta internacional do Brasil e do Paraguai, Enquanto era assinado pelos dois governos, o tratado para a construção da usina de Itaipu. Ao final da visita de três dias, o presidente Stroessner condecorou o presidente Metzzi com o gran colar Solano Lopes, tendo sido também agraciado com o gran colar da Ordem Rio Branco. É mais um importante passo para o pleno entendimento dos países que constituem a unidade sul-americana. Legenda Adriana Zanotto